Então galera, e hoje o Marlos Viano finalmente foi de matar a saudade dos filhos né gente, mais de um mês sem vir, trouxe presente com o Heitor, brincou bastante com as crianças né gente, e hoje os stories aqui, o canal KleberBest traz tudo pra você, beleza? Mas antes, se você não for inscrito aqui, se inscreva, comenta, compartilha, se outras pessoas também podem assistir, beleza? Se bora pro vídeo, fui! Muito bonito né? Sim, gostei, se você não conhece Bah selph, tem uma zero pra mim!! Ei, vem, vem aí, pega aí, é você agora, tá aí, pega aí, sabe, vai, tem o teu. Não sabe jogar não, não sabe perder não. Gail, Ê,jen, Vousdet! É agora. Não vaiüyor, você tá aí no bicho. Vai? Não pode não, tem que ser com o negócio Aí, você já perdeu, ela tá chorando Ela quer chorar, é? Gol! Ei, não pode não Você vai lá porque perdeu Você vai lá porque perdeu